Produtores rurais, pescadores e comerciantes do município de Santo Antônio de Levergera se reuniram com o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, na manhã desta segunda-feira, 6 de novembro, para discutir o incentivo ao desenvolvimento das comunidades rurais do município. Líder das associações rurais do município, Samuel Leite Pereira, apresentou ao presidente da Assembleia demandas da região. Por isso nós estamos encaminhando aqui vários pedidos que foram debatidos com essas associações, com a liderança comunitária da agricultura familiar, que são as estruturas para poder dar esse apoio e produzir para alimentar a nossa população. O deputado estadual Eduardo Botelho garantiu apoio às reivindicações de programas de estradas e a recuperação de pontes no município. O parlamentar também destacou duas ações como prioridades para o crescimento e o fortalecimento da economia local. A regularização fundeira nós já estamos trabalhando junto com o Intermato e a Assembleia Legislativa. está abrindo mão do recurso dela em favor do Intermato para fazer essa regularização e vai incluir o município de Santo Antônio nesse programa de regularização. E a questão da agricultura familiar com relação à produção de peixe, nós temos um programa junto com a CEAF para trazer máquinas, escavadeira para que possa escavar para eles e depois nós temos que fazer um programa de alevinos, também para doar os alevinos. Somente no assentamento Córrego do Ouro, mais de 100 famílias serão beneficiadas com a regularização fundiária. O produtor da agricultura familiar, Osmar Pereira de Oliveira, fala com grande expectativa. Com a regularização fundiária, nos dá mais capacidade de desenvolvimento, nos dá mais condições para acessar a linha de créditos, para poder desenvolver mais a agricultura familiar e fomentar mais a agricultura familiar naquela localidade. Representando o Instituto de Terras de Mato Grosso, o secretário de Articulação e Desenvolvimento Regional, Antônio Carlos Figueiredo, sugeriu uma reunião da comunidade com técnicos do governo para analisar o perfil dos assentamentos do município. São mais de 1.700 famílias, aqui se não me engano são 12 assentamentos só do Intermate. Então eu propôs aqui da gente fazer uma reunião com a diretoria do Intermate, aqui em Santo Antônio, para ver a situação de cada assentamento. Cada assentamento, a peculiaridade e o problema de cada um. Município tradicional da região do Vale do Rio Cuiabá, Santo Antônio de Leverger, tem na agricultura familiar e na pesca os principais pilares da sua economia.